É pessoal, parece que está havendo ou houve uma fuga em massa de criaturas de sete além aqui para o nosso plano. Você vai ficar sabendo de tudo, tudinho comigo agora. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Cidadãs devidos a Sete Além. Boa madrugada cidadãs e cidadãos, boa madrugada Alminha. Eu recebi alguns relatos e condensei aqui os três, porque eles se referem ao mesmo assunto. Houve uma fuga em massa de criaturas de sete além para cá. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para saber de tudo em primeira mão. Deixa seu like nesse vídeo e ativa as notificações. Torne-se membro desse canal e entre também no Telegram. Me segue lá no Insta, arroba oficial sete além e arroba Luciano Milici. Se tiver um relato, manda para mim em luciano arroba sete além ponto com ponto BR. Vamos agora entender essa tal de fuga em massa. O primeiro dos três relatos que eu recebi foi do Conrado. Ele falou o seguinte, Luciano, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Conrado e tenho 35 anos. Eu gosto muito dos seus vídeos porque eu tive uma experiência recente com o que chamam de Sete Além. Eu estava morando em um conjunto habitacional já muito antigo e, para você ter uma ideia, no meu prédio estávamos morando apenas eu e outro cara. Nós dois éramos vizinhos de porta no último andar de um dos bloquinhos. Os demais apartamentos desse nosso bloco tinham sido abandonados. Esse cara, esse meu vizinho, era um meu amigo e nós costumávamos nos encontrar para ver futebol juntos ou até tomar cerveja apenas. Foi ele que me apresentou o tema Sete Além. Ele me mostrou alguns vídeos seus e eu achei bem legal. Até pensei em encomendar uma boneca alminha, mas eu vi que você deu um tempo de vender. Bom, um dia eu fui ver o jogo no apartamento dele, como a gente sempre fazia, e ele não me atendeu. Eu bati várias vezes na porta, mas ele não abriu. Como estava tudo em silêncio, eu deixei para lá. Nem mandei uma mensagem. Na mesma noite, eu ouvi o som da TV dele ligando. É impossível ele ter voltado sem eu ter escutado. Nossos APs são muito próximos, são grudados. Passaram-se três dias e, no fim de semana, ele colocou um papel embaixo da minha porta. Uma folha de papel sulfite em branco, com um ponto preto no meio. Eu não entendi nada. Larguei a folha sobre uma mesa e toquei a minha vida. Na outra quarta-feira, quando eu fui novamente tentar ver o jogo na casa dele, no apartamento dele, que é do lado do meu, ele me recebeu com tudo apagado, tudo desligado. Ele estava todo descabelado e sujo, e ele falou assim. Logo, logo, eu vou embora daqui. Eu vou para sete além. Eu dei risada, mas eu estava preocupado com o que podia estar acontecendo com a cabeça desse meu amigo. Mas ele repetiu isso e ainda incluiu mais coisas, ele falou. Eu vou para lá, para eles virem para cá. E são muitos que estão vindo. Eu ri. Ele me mandou olhar na cozinha e lá estava, na cozinha dele, um enorme buraco do tamanho de um pneu, cheio de mofo, perto da pia. Eu falei assim para ele que essa era a mesma infiltração que tinha ocorrido nos outros apartamentos e obrigaram os outros moradores a irem embora. Só tinha sobrado nós dois, que era melhor ele chamar alguém para ver isso logo. Se não, logo ele iria embora, que nem os outros moradores que desapareceram de um dia para o outro. E ele falou assim. Eles não desapareceram. Eles foram para sete além pelo portal. E eles deram passagem para os vários entrarem aqui no nosso mundo. Eu ri, mas eu me despedi e disse que ia ver o jogo em casa. Dois dias depois, eu vi pelo olho mágico da minha porta que o meu vizinho estava passando. Eu abri a porta para falar com ele e perguntei sobre aquela folha de papel em branco que ele tinha deixado na minha porta, porque ele tinha feito aquilo. Ele disse que não tinha feito nada disso, mas que era para eu ter jogado o papel fora, porque tinham deixado o mesmo papel para ele semanas atrás. Eu não entendi nada. Eu agradeci e fui procurar pela minha folha. O papel havia caído no chão por causa do vento e estava encostado em uma parede. O pequeno ponto no meio da folha de sulfite que tinha antes estava quase pegando o papel inteiro. Era uma tinta preta e toda molhada. Eu puxei o papel que estava na parede e ele rasgou, revelando que aquele mofo estava invadindo a minha casa também. Eu pensei em chamar alguém, mas naquela mesma madrugada eu ouvi um barulho terrível e em seguida um grito. Fui olhar pelo olho mágico e vi a porta do meu amigo ser estourada por dentro de seu apartamento. E começaram a passar correndo diante do olho mágico da minha porta em direção à escada. Não um ou dez, mas centenas de pessoas. Mais pessoas do que realmente caberia naquele apartamento. Passaram correndo ali. Eram pessoas feias, deformadas, com olhos de coloração estranha e pele esquisita. Passaram correndo, desceram em direção à rua e sumiram. Não me importunaram. Após o último passar, eu fui até o apartamento do meu amigo e estava tudo destruído. O grande mofo tinha sumido e nunca mais eu vi o meu vizinho. Esse foi o primeiro relato da Fuga em Massa. Já aproveita para comentar o que está achando e deixa seu like. Vamos agora para o segundo relato. O segundo relato foi enviado pela Camila e é assim. Luciano, meu nome é Camila. Eu estava voltando de madrugada pela BR, aqui em Minas Gerais. Quando, de repente, centenas de pessoas cruzaram a estrada, correndo, passando por mim. Como pode? Passaram pela BR cruzando sem olhar, centenas de pessoas correndo, centenas. E correram bem na frente do meu carro, cruzando a estrada sem olhar. Eram homens sem camisa, homens pequenos, homens grandes, mulheres altas, pessoas carecas ou com cabelos de coloração absurda. Uns pulavam, outros corriam. Essa multidão passou toda na frente do meu carro, desesperada, como se estivessem fugindo de algo ou de alguém. Eu fui retornar com o carro para poder ir embora, com medo do que poderia acontecer. E quando eu fiz isso, eu iluminei com o farol do carro o local de onde eles estavam vindo. Luciano, eles estavam saindo de uma casinha, um casebrezinho de madeira no meio de uma fazenda. Impossível caber naquele local tanta gente. Bom, eu retornei com o carro, segui alguns quilômetros. Como não tinha um jeito de fazer um retorno ou pegar uma rota alternativa, eu falei, quer saber, dane-se. Fiz o retorno novamente, passei lá novamente pelo mesmo local, mas já não estavam mais lá. Na manhã seguinte, eu retornei para ir trabalhar pelo mesmo caminho, eu passei novamente pelo mesmo lugar. Eu parei no acostamento e decidi visitar o casebre. Era uma casinha de madeira simples, 5 metros por 5 metros, vazia e suja. Do lado de fora estava escrito em carvão, Sete Além. Será que aquilo ali eram criaturas de Sete Além? Esse foi o segundo relato. Agora o terceiro relato veio do Paraguai. E foi um paraguaio que escreveu, o nome dele é Christian. Ele disse o seguinte. Luciano, muito obrigado por manter esse canal de Sete Além, você é o cara. Eu já morei no Brasil por bastante tempo e eu amo o meu Paraguai, mas eu gosto do Brasil também. Eu tive uma experiência com Sete Além que você não vai acreditar. Foi algo meio bizarro, tá? Nem precisa gravar um vídeo se não quiser. Eu pesquisando Sete Além, tentando ver relatos aqui na minha cidade, quando fui até uma loja de roupas, uma loja grande com a minha namorada, quase noiva. Era um sábado de tarde e ela escolheu vestidinhos para ela usar e umas roupas para eu comprar para mim, umas calças. Quando eu fui ao provador e me fechei lá para experimentar uma das calças, as luzes da loja piscaram e apagaram de repente. Eu comecei a chamar e ninguém respondeu, minha namorada estava na porta do provador. Um respondeu. Então eu saí do provador, eu abri a porta, olhei. A loja estava completamente vazia. Só eu estava lá. Você acredita? A loja de roupas inteira estava velha e destruída, toda suja. Eu ouvi um som de vozes vindo do fundo da loja. Com calma e devagar, como eu estava sozinho, eu fui até lá. Eu não imaginava que estava em Sete Além, mas já sabia que não estava mais no nosso mundo. Andei até o fim da loja, quando vi uma mulher. Ela brilhava como uma estrela. Tinha luz branca saindo dos olhos e da ponta dos dedos dela. E brilhando sobre ela também havia outra luz. E ela flutuava e estava com os braços abertos e a cabeça olhando para cima. Ela girava devagar e a sua boca estava escancarada, arreganhada. Ela estava completamente nua e era a mulher mais linda que eu já vi. Saía uma voz de dentro de sua boca. Uma voz que parecia milhares de vozes. E eu me sujo inteiro só de lembrar. Ela falava assim, junto com aquelas vozes. Os abençoados querem vir para cá. Eles não ligam e não merecem o mundo deles. É a nossa vez e a nossa chance de irmos para lá. Eles já tiveram a chance deles. Eu não entendi muito o que ela tinha dito, até que ela continuou falando. Então eu decidi voltar ao provador. Eu estava morrendo de medo. Mas ela me viu, porque ela olhou para mim e gritou. Raca! Nesse momento eu fui lançado com força para longe. Caí em cima de umas araras de roupa. Só que detalhe, quando eu caí em cima das araras, eu estava no nosso mundo, com a loja cheia de gente, tudo aceso. Minha namorada me esperava na porta do provador. E ela não entendeu nada do fato de eu não estar mais lá dentro. Eu estava no meio da loja, em cima de uma arara de roupas caída, cheio de gente em volta me fotografando com o celular, e eu somente de cueca. Eu não sei o que isso significa, mas como tem a ver com Sete Além, eu quis jogar no seu colo, Luciano. Até mais. E esse foi o terceiro relato. E aí, o que acharam dos três relatos que recebi sobre as fugas em massa? Assustador, não? Qual é a sua teoria? Eu recebi com um grande espaço de tempo entre eles. Escreve aqui embaixo e vamos comentar. Mas não esquece de deixar o seu like e se inscrever neste canal que é o único, primeiro, verdadeiro, real, oficial, canal de Sete Além. O canal com mais relatos canônicos e oficiais. Porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice. Nos vemos em Sete Além. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho